E agora nós vamos falar de educação pública. Com a pandemia, o cenário ficou complicado para alunos e profissionais da educação. Acompanhamos a luta de professores interinos que ficaram sem renda e os efetivos se deparam agora com um trabalho virtual, que ainda não atinge todos os estudantes da rede estadual. E de outro lado, a possibilidade do retorno das aulas presenciais para o mês de novembro. E será sobre esses assuntos que nós vamos conversar agora com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso, o presidente do Sintep, Valdeir Pereira. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde aos telespectadores aí do Jornal do Meio Dia. Presidente, vamos começar aí pelas aulas presenciais, que tem uma previsão aí, por enquanto, que seriam retomadas no mês de novembro. O Sintep já foi ouvido sobre isso pelo governo? Não, por enquanto, nós não fomos ouvidos, só tomamos conhecimento da informação aí pelos meios de comunicação. E nessa próxima quinta-feira, nós teremos uma reunião com a Secretaria de Estado de Educação. Esperamos que ela trate desse assunto. E tem uma preocupação também aí se, em relação aí à retomada dessas aulas, no mês de novembro, se até lá a pandemia já recuou, já teria recuado o suficiente, não é, presidente? É, essa é uma das principais preocupações, qualquer retorno das aulas, nesse momento, deve ser observada a segurança para que nós não tenhamos aí um número grande de crianças infectadas e, consequentemente, a retomada do Estado de Mato Grosso aos índices alarmantes da contaminação da Covid-19. Então, o retorno das aulas apontar para a data, no mínimo, precipitado. Primeiro, garantir que esteja controlada a questão da Covid aqui no Estado de Mato Grosso e, na sequência, o retorno das aulas com toda a segurança possível. E, além disso, as escolas precisam passar pelas adequações necessárias para que os pais tenham a tranquilidade de mandar os seus filhos e os trabalhadores não serem contaminados juntamente com as crianças. Quais seriam, presidente, essas principais adequações aí que teriam que ser feitas nas escolas para essa retomada presencial das aulas? É, uma das principais medidas de segurança que a Organização Mundial tem apontado é a questão da desinfecção do local, o distanciamento entre as crianças. Então, significa hoje, conforme a gente tem aí as escolas do Estado, o espaço físico comportaria praticamente a metade dos estudantes que a gente tem hoje e, além disso, a desinfecção do local, o uso constante da máscara. Agora, a grande problemática são as crianças pequenas, que, inevitavelmente, elas têm um contato direto com os colegas e, então, esse tipo de coisa. Então, é necessário que o governo invista nessa melhoria da infraestrutura, como é o caso de Bebedouros, que hoje você tem esse contato direto, na maioria das escolas, com as torneiras que as crianças têm esse contato, o próprio banheiro, as adequações dentro deles. Então, são diversas medidas que precisam ser tomadas. Além disso, a possibilidade de tapetes higiênicos ao adentrar na escola, na sala de aula e o aumento do quantitativo de pessoal da infraestrutura para dar conta da limpeza constante e permanente das unidades escolares. Apenas essas são algumas das medidas, mas há outras também, que é o controle massivo com a realização de PCRs ou testes na população daquela escola, tanto na família como no estudante, para você ter efetivamente controle. Mas a gente sabe que o Brasil, as testagens são muito pequenas e essa seria uma das medidas mais eficazes nesse momento de retorno às aulas. Presidente, um outro problema aí, uma reclamação que chegou para a gente aqui é de que o governo do Estado estaria evitando chamar os professores interinos para serem contratados. O que é que está acontecendo aí? Por que é que estão reclamando? É uma reclamação legítima dos contratos temporários do segundo e do terceiro calendário. Agora, para a retomada do ano letivo, o governo modificou as regras do jogo, determinando que fossem atribuídas aulas adicionais a quem já é efetivo da rede e, dessa forma, os contratos temporários ficaram sem empregos. A gente tem uma leve desconfiança de que esse movimento do governo é para duas questões. Primeiro, para esconder as vagas do concurso público, que tem um pessoal classificado do concurso que devem ser chamados, e a outra questão é para negar o direito ao auxílio emergencial que, até agora, a lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada ainda não surtiu o efeito. Ou seja, mais uma lei aprovada no Estado de Mato Grosso que o governo seleciona em cumprir ou não ela. Nesse caso, ele selecionou em não cumprir e as pessoas estão desamparadas até agora. Agora, presidente, o que fazer aí? O governador vetou o auxílio aos professores interinos, a Assembleia derrubou o veto, me parece que já foi promulgada a lei lá pela Assembleia Legislativa, porque é o rito, né? Quando o Legislativo derruba um veto do governador do Estado, aí o governador diz o seguinte, olha, aprovaram lá, mas eu não vou pagar. E aí, como é que faz? Fica por isso mesmo? Na realidade, nós estamos na cobrança aos deputados, porque nós entendemos que é um desrespeito a Assembleia Legislativa e agora esperamos o retorno do deputado presidente Eduardo Botelho e vamos buscar uma conversa com ele para ver quais são as medidas que o Parlamento irá tomar em relação a essas atitudes do governo do Estado. É um desrespeito muito grande com a categoria, mas principalmente com os princípios democráticos desse Estado, nesse caso, a Assembleia Legislativa aprovar uma lei, o governo não sancionar e ainda declarar que não irá cumprir com aquilo que está previsto na lei. Ou seja, lei para o cidadão comum é feita para ser cumprida, mas há exemplo do que a gente teve aí nesse final de semana, circulou muito o desembargador, as autoridades selecionam quais são as leis que eles irão cumprir. Nesse caso, é lamentável, porque penaliza a sobrevivência de muitas pessoas. Pais e mães de famílias. Presidente, bem rapidinho aí, só para a gente encerrar. Tem um outro problema aí. A Assembleia aprovou lá um auxílio para os alunos que ficaram sem a merenda em função de não estar ocorrendo as aulas e aí o governador vetou também. É outro problema, não é? Na realidade, Lúcio, esse problema da pandemia tem muitas pessoas passando por muitas necessidades, como é o caso do pessoal do turismo e os que trabalham com bar, artistas, né? E, infelizmente, a atitude do governo do Estado não tem se voltado para atender as semanas. E só acrescentando, só acrescentando, presidente, que muitos alunos, muitos alunos da rede pública, eles dependem e dependem muito dessa merenda. Aqueles estudantes que já estão cadastrados como beneficiários do Bolsa Família, nos últimos dois meses a Secretaria de Estado de Educação forneceu o kit de alimentação escolar. Agora, isso precisaria ser expandido porque muitos pais perderam empregos e estão sem renda nesse momento e serem beneficiados por um, a gente chama de kit de alimentação escolar ou uma cesta básica, faria muita diferença. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. Nós que agradecemos, Lúcio. E aí, vamos lá. Obrigado.